Eu venho de um tempo novo Todos os fados são meus Eu trago a vida na voz Que se embarga de saudade Rio sem margem, sem foz Tal como eu sem idade Sou um fado sem amar Sem pressa de querer chegar O meu norte é a guitarra Que me chama para cantar Sou um fado sem destino Sem linhas de qualquer cor Que trago desde menino No canto livre do amor Eu venho dessa clareza De ver por dentro de mim Nem constante certeza Duma tristeza sem fim Eu sou o antes e o agora Que vive através de Deus Da inquietação que devolve Todos os fados são meus Sou um fado sem amar Sem pressa de querer chegar O meu norte é a guitarra Que me chama para cantar Que me chama para cantar Sou um fado sem destino Sem linhas de qualquer cor Sem linhas de qualquer cor Eu venho de qualquer cor Eu venho de um tempo novo Do mar, do mundo de Deus Eu canto o fado e o povo Todos os fados são meus Que me chama para cantar Que me chama para cantar Que me chama para cantar Tudo isso Eu venho da tua cor Que me chama para cantar Obrigado.